Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Estamos aqui num lugar que uma determinada interferência de rádio está fazendo os Magikarpes evoluírem Pra que eles virem Gyarados, Gyarados, depende de como você quiser chamar, eu gosto de falar Gyarados Mas enfim, e eles vendem, sei lá, capturam e vendem os Gyarados, sei lá, eu acho que é isso Só que eles ficam meio putos por causa, por serem utilizados pela equipe Rocket Mas enfim, o Lance que é, sei lá, um jornalista Que, eu não sei se é um jornalista, mas sei lá, um detetive, eu acho que é um detetive, né mano É um detetive que tem um Dragonite filha da puta de forte Mas também, ele era o líder do, do, do ginásio do jogo passado, sabe Do Pokémon Yellow Ele era o último a ser enfrentado, ele era o Marpica O Malco tinha três Dragonite, se não me engano, pra você enfrentar E um Gyarados E eu tô aqui, lutando com o lado dele, usando um Shellder Foda-se Foda-se Ah, cara, eu já tô de muito saco cheio da equipe Rocket, meu Deus do céu E pior que daqui a pouco, ainda vou ter que ir pra Golden Hood Pra fazer, subir num prédio e fazer a mesma coisa, se tampar na porrada com mais gente da equipe Rocket Socorro Mas até lá eu já vou estar usando outros Pokémon melhores Vai ser Um rolê mais rápido Ah, só que eu realmente quero Pegar pelo menos o level 30 com esse Shellder Aí bota ele no canto, aí começa a usar os Pokémon que já estão mais Fortinhos Querendo ou não Já deram um Pokémon muito recente no grupo Ele não tá batendo muito Tem que dar uma apada gostosa nele Demora, tinha que ter usado o Surf O Surf mata ele num rolê só Ah, mano, e o foda é que tipo, eles usam os mesmos Pokémon Isso que me deixa mais puto Se pelo menos variasse um pouco, sabe, mas não, as vezes são os três mesmos Pokémon Então variam entre, sei lá, duas ou três maneiras diferentes O problema é quando aquele cientista que tem hoje o Magnemite Magnemite ou Pepita Pepita é... Pô, mano Pepita Pepita não é... Mulher Pepita Que... Sai, faz... Faz música, né Não sei que estilo não Não sei que estilo não Deve ser Diva Pop Não... Não sou muito ligado nesse rolê, não Já há bastante tempo eu... Desiludi desse rolê de festas e essas coisas assim É meio merda Uh... Boa, Shellder Bom que o Zubat também deve matar com um golpe só Ah... Finalmente, vamos finalizar essa parte Essa partezinha é mais chatinha, tá ligado? Porque toda vez que você passa na parada vem dois malucos São dois malucos pra te bater, cara Isso é muito escroto Tá vindo o segundo É minha vez, não tem cell phone Mesma coisa também Meu Deus do céu Vai, Shellder Super efetivo Super efetivo Super efetivo Por favor, acaba logo Que foda que eu tô me prometendo a jogar na moral, sabe Sem acelerar... Pelo menos quando tá gravando num acelerador de rolê Então... Aí essas batalhas ficam mais chatas ainda E todos eles repetem as mesmas coisas, eles falam pra caralho Não sobe naquele quadro ali senão se vai pro início do rolê Você está bem? Seu Pokémon está ferido, cansado Para isso... Lhes dê algum dos meus remédios Tchiiiim! Ninguém... Vamos dar o nosso melhor para os Pokémons Pô... O Moloco saiu na frente e não venceu ele? Você é uma peste! O que ele vai usar? Vamos lá Ah... Algo diferente Que legal Finalmente, hein? Ah, achei que esse golpe até ia matar ele numa porrada só Definitivo Que cê duas Socorros! Dá um pouquíssimo ĀXP Ahhhhh! Confusão! Ih, tô achando que não vai matar em 2 não, mas tem que ser em 3 Mano, falta tão pouco pra chegar no level 30 Ah A porta não abre, seu idiota, ela precisa de uma senha que só a Equipe Rocket sabe Mandou Golbat Hum, Golbat, muito bom Vai dar uma boa XP Talvez o suficiente pra eu subir de level Isso que eu gosto, Pokémon evoluído XP pra caralho Morde meu... Brincadeira Morde não Uh, 600 Ah, tão pouco O que eu perdi? Precisamos de 2 senhas para acessar a sala do chefe Só alguns Rocket sabem essas senhas Foi um Rocket que me contou isso Ninguém, vamos procurar essas senhas Uh, o rapaz com capa é incrivelmente poderoso Pera Hum, tem um itemzinho aqui Proteína Cura gelo Tanta gente Tanta gente, eu vou logo no... Numa porra do cientista Ah, e tem um Porygon, né? Não, um Dito E tem um Surf nele Transformar Porra, quem caralho vai querer se transformar no Sheldr? Nem o Sheldr quer ser um Sheldr É mais rápido que eu Uhul, level 30 Vai evoluir, vai evoluir Pensar em um posto forte, não batalhar Não evoluiu É, depois eu me preocupo com ele então Vamos botar ele lá pra trás Na frente do Crobat Que porra, né? Convenhamos Super golpe Que? Saiu o Temer, ele batendo no cara Ó, ó as piadas políticas Ah, o cara que se foda Eu vou ler de política É foda, né, mano? Porque as paradas Não, não, não dá em nada Já tive maior fé, maior crença Que as paradas pudessem andar pra frente Só que aquele rolê, né, mano Nenhum homem, ó Abaixo do céu e acima da terra Vai representar o que eu amo O que minha alma venera Sarcasmo MC Então, eu tenho meus ideais e tudo mais Só que Não vai ter quem represente esse ideal, né, cara É foda Então vou ficar aqui fazendo rinha de animal mesmo Uhul, a Epe não subiu de leve Droga, eu perdi Lá, 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 lá Agora eu falo com ele A senha passada do chefe é Hum, acho que é a cauda do Hatchgate Vamos enfrentar mais dessa gente O cientista do inferno Eu trabalhava para a Sylph Mas agora eu lidero uma pesquisa para a equipe Rocket Um pirralho como você deve ser punido Cientista Ross Ross Geller Vai, Ipno Eu quero aprender Psyche logo Pelo amor de Deus Ops, Ibin Por que esses ataques são melhores do que Ai, ai Parei a pensar no seguinte O meu bicho mais forte Tem desvantagem no próximo ginásio E eu não tenho ninguém com vantagem Exceto o Onfaros Porque alguns são de gelo e água Então posso usar ataque de raio Para Que, tipo, vai dar a mesma coisa É, Jesse Parece a Jesse Ah não, a Jesse eu enfrento depois Uma coisa que eu não lembro Se o Rivaldo Eu acho que eu vou encontrar com ele Mas eu não lembro se eu luto contra ele Tipo, eu não acho muito Sabe, eu acho meio sem sentido ele aparecer Mas eu acho que ele aparece sim Mais pra frente Tipo, não muito mais pra frente Eu acho que é ela que tem a senha A senha para a sala do chefe É Rabo do Slowpoke Mas a noite se não tiver outra senha Eu tenho as duas senhas Então eu tô tranquilão na minha Tô numa boa Tô curtindo o batidão Não, idiota É pra cá Pra baixo Não tem nada pra baixo Pelo menos Não tem batalha por aqui Sabe, tipo Vai dar batalha Não Você pode andar o quanto você quiser Exceto quando a porra de um treinador Olha pra você e fala Vou tampar na porrada contigo Aí você fala Já é, vou tampar na porrada contigo Lei da vida, né, mano? Ratatá, bicho solto Zubat Pô, Zubat Eu vou Não vou usar confusão Porque Acho que O voador tem Leva pau de confusão E ataque psíquico No caso Leva Eu falei que ia ser mais rápido Usando outro Pokémon Droga, perdi Eu sabia que ia perder Eu sabia que ia perder Ué, que? Ah, um itemzinho Tem M46 Pô, é Isso aí é Earthquake Earthquake é bom pra caralho Terremoto no caso Se for terremoto é bom pra caralho O que? É o Rivaldo Eu não te contei que ia destruir a equipe Rocket? Diga-me Quem era aquele rapaz com uma capa E que usava Pokémon de dragões? Meu Pokémon não foi páreo para ele Eu não ligo em perder Eu posso derrotá-lo pegando Pokémon mais poderosos E o que ele me disse me atrapalha Ele me contou que eu não amo e confio em meus Pokémon o bastante Estou furioso por perder para um coração mole como ele Hum Eu não tenho tempo para seus gostos Que? É, vamos lá A porta está fechada Ninguém usou as duas senhas A porta foi aberta O que? Quem é você? Esse escritório do nosso líder, Geovane Desde quando a equipe Rocket faliu há 3 anos atrás Ele está treinando Mas sabemos que ele voltará um dia para reassumir o comando Por isso te estamos alerta Não deixarei ninguém perturbar esse lugar E eu vou lutar contra ele no próximo episódio Um abraço E aí Merde a segunda E aí Uh